E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Tô meio confuso aqui. Noite da luz cheia. Sol, ótimo. Ótimo entre aspas, né? Bom que eles... é fácil conquistar, né? Caraca, olha quanta coisa que eu esqueci. Pera aí. Putz, ferrou. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver. E aí? E aí? E aí? E aí? O que eu vou fazer? Já vou regar antes. Opa! Esqueci de ficar de olho no... Negócio? Perdi. Perdi. Então, vou regar. Porque assim pelo menos eu vou ter um tempo. E aí? E aí? E aí? Eu vou pegar essas maçã aqui. Peço. Tá aqui. Essa maçã eu guardo. Depois eu vou vender esses peixes. Vou chamar a ajuda de 3, pelo menos. Vou chamar a ajuda de 3, pelo menos. Vou chamar a ajuda de 3, pelo menos. Vou chamar a ajuda de 3. O verde. O verde. O verde. O verde. Pode me ajudar? Colher. 7 dias. Do roxinho. Me ajude. Regar. E... O verde. E esse azul. O verde. Corto isso, eu tento me virar agora na fazenda. Já que eu já tô aqui. A gente pega essas coisas. A gente nunca sabe o que o prefeito vai pedir, né? No inverno. Deixa eu colocar tudo aqui. Deixa eu colocar tudo aqui. Eu não chamei você porque quis. Caraca! Olha aí! A outra! O que? Você não produziu nada? Por que não compra... Não, produzi, eu produzi. Só não deu tempo de colocar. Tem essa também, né? Tem essa também. Produzi, eu produzi. Isso quer dizer, deixa o cavalo pra fora. Será que hoje não deu? Vamos pôr os ovos aqui, né? Sim, extraordinário. Alto nível. Alto nível. Alto nível. Tem essa! Doceiro. Produzi, eu produzi. Só não consegui colocar venda as coisas. Deixa eu ver quanto a peninjela eu tenho... 35 Seca a chance... O pé tem enchido o que antes, pronto, encheu. Eita, agora que eu vi eu posso? Hoje eu posso treinar com o cachorrinho para o próximo evento. Agora eu não lembro. O da amarela. Acho que é a amarela que eu gosto, né? Não, eu gosto da branca. Da branca? Só vou cuidar dos bichos. E aí, a gente vai treinar o cachorrinho. Por isso que eu não gosto de consertar a cerca. Quando a cerca está quebrada, não corremos esse risco. Vamos ver, cadê? As vaquinhas e as ovelhas. O ruim vai ser depois cortar tudo isso. Olha, quanta grama eu tenho que cortar. Vou deixar isso trabalhar. Olha o cachorro. Vai, vamos para lá. Vamos para a praia. E aí, vamos para a praia. Vamos para a praia. Vamos para lá. Vamos para a praia. Vamos para a praia. Tá, eu sei. Minha saída é de 45 metros. Pega, pega, pega! Ah, não conseguiu. Eu acho que ele não vai querer brincar mais. Que isso? Acho que agora ele não vai querer mais. Eu já joguei um pouco fraquinho. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Peraí, eu vi a previsão do tempo hoje. Acho que sim. Cadê minha cesta? Vamos ajudar eles a recolher. Tem dois para regar. Bom que agora... Ele não assovia. Ou seja, eu posso ficar aqui. Encher o bagulho aqui. E ele não vai suviar. Vamos lá. 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 O que é tudo aí? Eu vou ficar aqui. Acabou a água. Da última vez que eu ajudei o cachorro, eu acabei machucando o cachorro. Então, eu não vou me meter dessa vez. Deixar o cachorro fazer esse negócio sozinho. Não é não? Caramba, meia-noite. Conseguiu expulsar? Conseguiu. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. No próximo vídeo vai ter a Noite da Lua Estrelada. Até lá.